Jogado pelo Serasa, 72% das pessoas que estão endividadas no Brasil relataram que os problemas financeiros estão impactando na relação conjugal Ou seja, quando o casal tá com dívidas, o negócio... Não tem amor que dê jeito Sobre esse assunto, a gente chama ao vivo Juliana Santos pra conversar com a gente Então, Juliana, né? A questão financeira influencia mesmo no relacionamento? Oi, Renata, bom dia pra você, né? Pra todo mundo que está aqui nos acompanhando no Manhã Cidade É verdade, né? Como você disse aí, saiu recentemente uma pesquisa encomendada ali pelo Serasa Que mostrou exatamente isso Que 62% das famílias, dos casais, teriam problemas, né? Tinham problemas ali de relacionamento por causa das dívidas É por isso que a gente tá aqui com a Nívia Corrêa Ela que é psicóloga E vai explicar um pouquinho melhor pra gente como é que funciona isso Nívia, bom dia Bem-vinda à Rádio Cidade A gente tava conversando aqui, antes da entrevista começar Que além das dificuldades no relacionamento As dívidas também são causas aí de divórcio É isso mesmo? É uma das principais causas de divórcio O que acontece é o seguinte A dívida Normalmente o casal, quando ele casa Ele casa com uma pretensão de que tudo dê muito certo Ele casa muito empolgado E efetivamente ele casa com um histórico familiar Com as suas crianças familiares sobre o dinheiro E normalmente cada um tem sua forma de encarar dinheiro Só que quando tá todo mundo junto A empolgação dos primeiros anos Não os prepara para certas crises E crises acontecem Principalmente hoje no Brasil Que a grande parte da população hoje tá inadimplente E isso gera uma grande, como eu posso dizer Uma grande dificuldade entre o casal E isso faz com que ele necessite ter um rearranjo Dessa situação matrimonial E vai precisar de muita conversa De planejamento De renúncia E saber que um mais um Não é igual a um Como muita gente pensa Um mais um é igual a três Então, o que que é isso? Eles precisam ter Fazer algo Para os dois Mas ter também sua individualidade Então, a gente vê muitos casais Que tem Acredita que Tudo tem que ser junto E Precisa anular sua individualidade E isso gera muito estresse Porque Às vezes eu preciso anular o que eu quero Mas também A gente vê casais Que tem Cada um tem que ter O que é seu Por exemplo Eu vi uma entrevista Do Gustavo Zerbasi Que fala muito bem Sobre a parte De planejamento financeiro Que ele diz Que tem Que ele fez uma Entrevista com o casal Onde a esposa Comprou o apartamento E o marido Pagava o aluguel Para ela Sem saber Que ela já tinha Um apartamento Como também Eu já tive Paciente De terapia De casal Onde o marido Estava praticamente falido E a esposa Não sabia E ele não Tinha coragem De dizer E Mantinha O status Financeiro Da família Porque ele não Conseguia dizer Para a esposa De que ele Não podia mais Manter O status Financeiro Da família Então É um assunto Muito Complicado Para o casal Por isso que o diálogo É muito importante Até porque Cada um ali Tem uma criação Diferente Sabe lidar com o dinheiro De forma diferente Conversar ali Entre o casal Sobre as dificuldades financeiras É necessário Não é isso Nívia? É bastante necessário Primeiro Entender Qual é A forma Do entendimento De cada um Sobre o dinheiro De repente O que eu Aprendi Com a minha família De origem Sobre dinheiro Não é o que O meu esposo Entende E isso Eu preciso Às vezes Até Lançar mão Da minha Má educação Que às vezes Acontece E Aprender Um jeito Saudável E Juntar Junto Com Entrar junto Com meu marido Num acordo Mais saudável De como gerir Esse dinheiro Outra coisa Além da educação Financeira Ter junto Com meu marido Um planejamento De Curto Médio E longo prazo Então é efetivamente Ir para a famosa Planilha Né O que Principalmente Hoje Né Como essa Essa pesquisa Né Do Serasa Como é que eu vou sanar A mina de plência E isso É Dar as mãos Né E E Para o emergencial É efetivamente Tapar o buraco Através de conversas Através de abrir mão Né Às vezes De um conforto Que Não é Vamos assim É É Fulgaz Porque Para que Eu vou ter Eu vou ter Por exemplo Algo Que neste momento Está me dando prazer Mas é de muito curto prazo Porque eu Eu estou tendo um prazer Mas eu estou Me endividando E ao mesmo tempo Fazer com que Eu Tenha A médio prazo Algo importante Para a minha família Porque assim A conjugalidade Ela é formada Por projetos futuros Ela é formada O amor é muito importante Mas o Projetos futuros Sonhos É o que vai sustentar Esse casal Entendido E até também Nívia A gente Lembra a pesquisa ali A gente viu Que além Da dificuldade Financeira ali Do problema Que a questão financeira Causa ali na família A inadimplência Também causa Dezenas de outros problemas Que atrapalham Os relacionamentos Às vezes Falta de sono Às vezes Ansiedade O casal passa também Até dificuldade Questões de saúde Também Que afetam O relacionamento Tudo relacionado ali A dívidas Sim Porque Começa a ter Sintomas de ansiedade Então perda de sono Todo Todo Um aparato De sintomas Que isso vai gerando Desgastes Brigas E isso Não só vai adoecer O casal Vai adoecer Na família E vai impactando Inclusive Na forma como Ele vai conquistar O dinheiro Para sanar Essas dívidas E efetivamente Isso pode gerar Inclusive O divórcio Mas uma coisa Que eu sempre falo É que Crises Dentro de um casal Vai acontecer E o casal Que O casal Que não tem Crises Não é um casal Mais sadio O casal Mais sadio É o casal Que consegue Se desenvolver E crescer Perante as crises Então Não devemos Fugir Das crises Colocar A sujeira Debaixo do tapete E sim Crescer E encarar As crises E quando Obviamente Isso estiver Muito difícil Procurar ajuda Por isso Que tem profissionais Não só No ramo Da psicologia Mas também No ramo Na finanças Hoje A gente vê aí Nas redes sociais Vários vídeos Livros Que podem ajudar Esses casais Que estão Passando por Crises financeiras A ter informações Que possam Serem muito pertinentes Para que eles Melhorem A saúde financeira Da família Eu acho que isso É muito importante Busque informações Busquem apoio E efetivamente Busquem o diálogo E a conversa Para que eles Possam se ajudar Mutuamente E assim Sair dessa crise Não só financeira Mas relacional Perfeito Perfeito Muito obrigada Nívia Pelas orientações A gente conversou Aqui com a Nívia Correia Ela que é Psicóloga E orientou Exatamente Sobre A falta Alinear Dívida As dívidas Das famílias Dos casais E como isso Pode afetar Os relacionamentos Como Nívia Disse aqui Para a gente O diálogo É importante O planejamento É importante E necessário Também Procurar ajuda Financeira Procurar ajuda Psicológica Tudo isso Vai auxiliar Para que o casal Enfrente Essa crise Sem muitos danos Sem muitos prejuízos Renata Obrigada Juliana E tem que ser Um trabalho Dos dois Não só da mulher Mas do parceiro Também A gente sabe Que o homem É mais difícil Principalmente Quando a gente Fala de saúde mental A gente trouxe Aqui algo Quando entrevistou Outra psicóloga Que a cada Dez pacientes Dessa psicóloga Em questão Nove eram mulheres Tinha um homem Então é mais difícil Do homem procurar Esse tipo de ajuda É mais difícil Do homem ceder Porque faz parte Da cultura masculina Essa questão De ter esse apoderamento Da questão Do dinheiro Dentro de casa Então Às vezes o cara É desorganizado Mas ele não quer Abrir mão Para que a mulher Administre essas finanças Por machismo Pela forma como Ele foi educado E isso precisa Ser levado em consideração Porque a gente sabe Que na bíblia Tem dizendo que A mulher edifica o lar Mas nos dias de hoje Tem que ser um trabalho Dos dois Do casal A gente está falando É o casal A gente tem um pouco Mais de jeito E tal Mas se não partir Das duas pessoas No relacionamento Não vai pra frente Tem que ser um trabalho De dupla Mas que casal É um trabalho Em equipe Obrigada Juliana Obrigada Doutora Nívia Também Pela participação Aqui no Manhã Cidade Meninos